Para além de terem mais tempo livre, o que é que mudou nas vossas vidas com a transferência para o Aqui Portugal? Sónia, ou não têm mais tempo livre? Ah, comece o susto. Não, não temos muito mais tempo livre, não. Apenas alguma alteração de rotina de horários, se bem que eu continuo a acordar à mesma hora, até porque tenho filhos pequenos, em idade escolar. Também sei o que isso é. Acordo cedíssimo para tratar deles, não é mesmo? E depois sigo para a RTP para continuar a trabalhar, até porque durante a semana preparamos o programa, preparamos também algumas peças para o programa. Mas isso permitiu-vos aceitar outros projetos que não aceitariam que se não tivessem mais algum bocadinho de tempo? Você sabe onde é que eu quero chegar? Eu sei onde é que eu quero chegar. E sei também que me vais perguntar se foi por causa disso que tive tempo agora para dedicar a outro projeto. Há música? Não, porque... Já havia esse projeto? E quando o sou a ser preparado, eu estava em plena Praça da Alegria. Portanto, consegui conciliá-lo perfeitamente com a minha atividade de apresentadora. Vamos explicar lá para casa o que é que se passa. A Sónia lançou, já foi lançado. Não, ainda não foi lançado. Trocou-te. O Jorge está muito triste porque acha que eu o troquei por um urso. Por um urso? Claro, trocou-me por panda. Mas não é verdade. A Sónia é desculpinho de panda. Não é verdade. Eu não mudei de canal. Mas a Sónia lançou um CD e... Não, vai ser lançado em fevereiro. E vai lançar um CD e DVD. Para já está a ser apresentado o primeiro tema, o primeiro single no canal panda, porque é o canal de excelência para divulgar conteúdos infantis. E portanto, estou grata também ao canal panda. E a Sónia, a professora. É isso. É um título um bocadinho maroto, não é? Isso é a tua cabeça. Vamos, temos aqui um bocadinho do vídeo para ver, vai ser como é só da minha cabeça. Como é que ela está? A professora, Sónia, a professora. Meu Deus. Vamos ver só um bocadinho. E as profissões, a professora. Dizem que o saber não ocupa lugar, e tudo o que eu sei só me apetece ensinar. Se quiser aprender, só virá de me ouvir, e se não entender, eu posso repetir. Pedro, pensa no aproveitamento dos alunos. O aproveitamento escolar vai subir em flecha, de certeza. É nota de intenção, seriamente. A intenção é que este trabalho possa ser usado também pelos professores. Com ofício educativo, claro. Claro, com ofício educativo. E é um projeto que me deu imenso gozo de fazer. Você deixa-me a Sónia e as profissões. Que profissões é que escolheste? São 12 profissões. 12 profissões. Isto foi um desafio lançado pelo, deixa-me contar então a história toda, pelo Seraphim Borges, cantor, autor, músico, produtor musical, e que fez um trabalho incrível com os temas que eu gostei logo, de imediato, são 12 profissões escolhidas para já. Tem político, não? Não. Ah, porque não é profissão, não é? Mas havia muito mais profissões que ficaram de fora, mas foram 12 para já as escolhidas. E que depois a Universal Music pegou neste projeto e o Canal Panda como canal para o promover. Estou muito grata, foi um grande desafio para mim. Mas a próxima é Xana Talk Talk, tens no som disso. Está espetacular. E é mais gira que a Xuxa. É mais gira que a Xuxa. Eu gostava, eu escrevi um tema baseado na música do Festival do Panda, que gostava muito que tu cantasses aqui no Direto. Já sei que não me vais dar esse prazer, não é? Não, porque ouvi dizer que tu já ensaiaste e tudo e que estás perfeitamente apto a cantar para mim. Olha, eu li numa entrevista que tu deste, dizias, a única coisa que jamais faria em Direto seria tirar a roupa. Claro. É verdade? É verdade. E se nós gravarmos e passarmos para a semana? Mão válv напosado. Mão válvi. Mão válv. Mão válv. Tens, vamos lá.